Aí pessoal, aqui virou um ninho de cobra Aqui ela tá namorando, aqui é o macho, eu acho Esse aqui é mais menor Quer ver que aí a cobra é? É cobra Ali tem a ponta do rabo da outra Não, tem mais, tem três cobras aqui já Aqui é outra Tem três cobras aqui pessoal Duas pequenas e essa grandona aqui Que mora aqui Três cobras E outra Que vem de um macho, foi? Foi Tão namorando, tio É Mas dá isso, senão ela dá uma morrida O meu e ela tão acostumado comigo Aí ó Aqui uma Duas E três cobras dali Tá chegando o mês de agosto, não é o mês delas? É, nesse ano aqui até agosto Aí ó Aqui uma Aqui duas E aqui três Essa aqui tá dormindo aqui, que é a grandona Cheio, hein, tio Nesse aqui não pode não falar dessa amostra Tira a corda Tira o retrato de bota, é? Eu erra no vídeo, tio É o que? Eu erra no vídeo É? É É, meu tio Pois é Aqui é a maior A maior dorme aqui, tio É Dá mais de um metro e quince É, bem grossão, né? Aqui tá só a ponta, a metade do rabo aqui Vem dos matos É Cuidado que tem uma pra cá A gente leva a mordida aí dela É Eu peguei com uma cobra de boa da vida Dei uma papa alva lá no lado do bota Peguei pro rabo e matei, saí de porrada Ixi, papa alva não é renazinha não, tio Ela é valente É valente Ela é valente da papa alva? É Cheio de cobra, rapaz, aqui É que tá chegando o mês de agosto O pessoal disse que é o mês das cobras É mesmo Se o senhor comeu três meses de agosto Aqui, ó Viu? Viu, mano? Hum? Se comeu três meses de agosto, o cara morre É perigoso, né, tio O homem matou um sérgio no mês de agosto Ele levou pra família e morreu com tudo Morreu cinco filhos O que foi, tio? Se não comeu ele, só me escapou Se não comeu ele Ele não me comeu cinco meses e morreu O sérgio brigou com cobra Ficou no leite e tinha um bravo Bem rararaca, né, tio? Quem? Foi bem cobra rararaca, não foi? Foi O sérgio brigou com cobra e o homem Lezou o sérgio A família comeu, morreu quase tudo Aí, ó, pessoal O sérgio brigou com cobra Muitas cobras aqui, viu? Aqui é a pequenininha, viu? Essa daqui é a pequena A cobra pequena Aí a outra pequena foi pra ali No caso, então Essa, a grande, é a fêmea mesmo Quer dizer, com o pé no bichinho Descer de frente, dá, é? Como também Peraí, tio, fala a real contigo, viu? Aqui é a grande, é a fêmea E aquele A outra que veio pra cá É macho Aquilo que veio pra ali também É macho O macho é pequeno, né? É, os machos são pequenos Muita cobra Ixi, virou o ninho de cobra Que é onde eu Criava meus pintos Vou começar a criar de novo aqui Eu vou ter que trocar Essas telhas aqui De ameandos Aí você precisa Valer, me sigam Para mais conteúdos Aí, ó Dormindo aqui ainda Eu tô meio escuro Que tá com uma porra Gata todo errado E aí